Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar como pegar o seu iPhone 12 por parcelinhas de 144 reais Eu também vou dizer como funciona basicamente aqui nos Estados Unidos e como aí do Brasil também você consegue tirar seu iPhone aí, parcelar e de repente você conseguir a possibilidade de ficar sempre renovando e sempre pegar os últimos lançamentos que tiver Olá pessoal, meu nome é Leandro do canal Leandro Mentor, onde eu trago dicas aqui dos Estados Unidos para você, para você estar fazendo em dólar no conforto da sua casa, estar trabalhando no seu computador estar morando em qualquer lugar do mundo Se você já gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, aqui no canal Leandro Mentor onde eu trago dicas, informações dos Estados Unidos para você fazer dinheiro, fazer em dólar principalmente morando no Brasil ou qualquer lugar do mundo, tá? Realmente é uma proposta interessante, então não deixe de se inscrever, comente também abaixo se você quer saber alguma coisa que eu possa trazer nos vídeos novos para vocês aqui também caso você queira saber alguma coisa aqui nos Estados Unidos, o mercado, já que o mercado aqui começa basicamente as coisas começam aqui, entendeu? Então realmente é interessante para você estar aplicando e ser uma das primeiras pessoas a que eu possa estar te passando as informações para você estar começando a fazer dinheiro e sair na frente do mercado, entendeu? Então realmente compartilhe para os seus amigos também no WhatsApp deixe o seu like ou o seu dislike também, também é interessante também realmente eu consigo estar crescendo, tá? Para que o YouTube mostre a minha conta para as pessoas que o meu conteúdo é relevante e vai ajudar mais pessoas assim como você vai estar me ajudando e eu vou estar ajudando você Primeiramente eu vou dizer aqui dos Estados Unidos como é que funciona basicamente A gente tem uma das principais empresas que é T-Mobile onde realmente você consegue dar uma... Se você é cliente novo, por exemplo, você consegue fazer o parcelamento do modelo do iPhone 12 Pro Max que é 128 GB, tá? Realmente você consegue fazer uma parcelinha de 36,69 por mês de dólares você morando aqui Realmente tem algumas companhias que não aceitam ser um Social Security que realmente é o documento oficial para quem são moradores aqui, quem tem o Green Card mas também tem as outras companhias que também aceitam somente com o seu passaporte Se você tem um bom histórico, mesmo que seja novo aqui nos Estados Unidos a diferença dos Estados Unidos, até mesmo um comentário rápido aqui dos demais países, por exemplo a Europa A Europa é um país muito... é um país não, é um continente muito bom para morar mas é totalmente diferente dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é muito menos burocrático que qualquer outro país do mundo Então por isso que a máquina gira aqui forte porque realmente você pode ser um novato aqui, tá? Porque você só com o passaporte você consegue financiar carros você consegue fazer várias outras coisas que de repente que em outro país, por exemplo, da Europa eu conversei com várias pessoas, tá? Então realmente eu sei muito bem do que eu estou se tratando aqui e essas pessoas que vão para morar lá que não tem o documento o suficiente, né? São os imigrantes que saem do Brasil ou qualquer outro país eles não têm acesso como os Estados Unidos têm Então realmente para você estar financiando um carro você está financiando até mesmo um produto, né? Com um celular, por exemplo somente com o passaporte ou também uma outra opção também que tem caso essas empresas não aceitem muitas delas às vezes não vão aceitar o passaporte mesmo você não tendo os status aqui você consegue tirar o white number que é um número que realmente você consegue fazer o pagamento de impostos através desse número que é como se fosse o social security porque até mesmo o governo ele realmente quer os imigrantes que paguem que gerem a máquina deles realmente então eles um pouco importam realmente se o status da pessoa e sim realmente se ela vai pagar o imposto basicamente é isso, tá? Então realmente tem essa possibilidade para quem não tem o social security quem não se legalizou ainda no país entendeu? Então realmente algumas empresas como por exemplo a T-Mobile e algumas outras ou financeiras de carro elas ou vão aceitar o passaporte para você estar financiando um determinado bem ou até mesmo o seu white number que você pode em qualquer contador brasileiro ou americano tanto faz que você consegue tirar esse número para você estar vamos dizer assim se legalizando referente aos impostos do governo americano então vamos lá pessoal sem mais delongas o programa é o programa do Itaú tá? para quem tem conta no Itaú realmente é excelente ou isso é uma estratégia do Itaú para atrair novos clientes tudo que você precisa você não precisa ir ao banco o que você precisa é realmente ter um cartão de crédito com eles se você não tem já tente fazer a aplicação caso seja interessante para você, tá? e realmente você consegue fazer uma parcerinha de R$144 por mês, tá? existe basicamente três opções que até o final do vídeo eu vou estar explicando para você como funciona e basicamente você vai fazer os pagamentos vai realmente vai fazer a aplicação para estar recebendo para você estar pegando esse iPhone 12, né? que é um dos últimos que saiu agora tá? diretamente no celular o que você vai fazer? vai abaixar o aplicativo do Itaú, tá? você consegue ter a opção você no caso vai em serviços e iPhone para sempre a opção ali embaixo realmente você vai ter acesso a todas as informações realmente de parcelamento como você consegue estar parcelando e pegando o seu iPhone novo o programa funciona basicamente você pagando 70% do valor tá? realmente você consegue estar trocando do valor e pagando a diferença, tá? após 21 meses que são um ano e nove meses você consegue estar trocando ou renovando para um outro aparelho nas opções que eu vou te falar agora a primeira opção seria você pagar esses 21 meses somente lembrando que você não consegue você não pode nesse programa você não pode trocar o aparelho em menos de 21 meses, tá? realmente essa é o que eles determinam então realmente não tem a outra opção de fazer diferente e você pagar antecipado após 21 parcelas de 140 reais a última que seria 22 você tem que pagar um valor um parcelão de 1.500 reais ou seja totalizando nos modelos mais simples que é o de 64 gigas, tá? realmente vai sair o valor total de 5 mil reais essa opção que eu falei pra você agora ela é interessante mas também você tem que botar em ponta do lápis realmente o quanto vai compensar pra você porque até mesmo no aplicativo eles falam que é sem juros mas no Brasil não funciona bem assim a vontade é que é a vontade que dá pra parcelar 21 vezes de 140 reais mas nunca bem assim porque normalmente os juros os bancos brasileiros eles gostam de cobrar juros sobre juros entendeu? então realmente tome muito cuidado analise com calma porque realmente não é simplesmente você pegar e parcelar 21 vezes de 140 reais mais 1.500 na parcela 22 então realmente tem os juros com certeza vai ter porque é assim que a máquina brasileira funciona agora morrerei tá opção 2 pessoal realmente você tá pagando todo esse valor aí e no prazo dia 21 do 21º mês você realmente pode devolver o celular se você quiser claro que sai muito mais barato do que você tá comprando o iPhone que no total vai sair bem mais caro porém é um aluguel não é seu entendeu? então realmente você tem que se atentar a isso porque realmente você pode tá devolvendo ele sem problema desde que não tenha nenhum problema por exemplo esse aqui meu aqui ele já tem algum arranhado um quebrado aqui no cantinho que eu deixei de roubar sem querer tá? e não diferente daí do Brasil quanto aqui dos Estados Unidos você fazendo esse tipo de coisa por exemplo esse celular aqui eu comprei mais ou menos ano passado eu paguei 1.100 dólares aproximadamente 1.200 eu fui pra vender pra tentar trocar realmente o preço dele é menos de 200 dólares pra você ter ver como que as coisas desvalorizam e muito rapidamente então até mesmo não se engane das coisas ser muito baratas aqui realmente o tamanho da depreciação de carros também por exemplo é muito grande entendeu? então realmente é uma isca que os bancos e as financeiras também às vezes fazem pra você tá caindo nessa aí só pra relembrar aqui no caso da opção 2 você só vai pagar o aluguel você no vigésimo primeiro mês você devolve o celular porém ele não é seu você não precisa pagar aquela parcelona no final que é a primeira opção que eu falei de 1.500 reais pra você tá dizendo que é seu porque até então o produto não é seu e a terceira opção pessoal realmente é você também tá após os 21 meses você não também precisa de fazer o pagamento daquele parcelão de 1.500 reais porém você realmente vai renovar é por isso que o programa se chama do Itaú realmente que é iPhone para sempre realmente que a partir do vigésimo a primeiro mês você realmente vai tá trocando o celular você não precisa pagar a parcela como eu falei a parcela final a vigésima segunda porém realmente você vai entrar em outro financiamento e assim nunca vai parar você tem a opção de realmente tá trocando o telefone porém realmente você vai entrar no financiamento pra sempre ou até então realmente o momento que você não quiser você paga o parcelão e o seu celular é seu desde que não tenha nenhum problema com o celular nenhum quebrado nem esse tipo de coisa lembrando que na opção de devolver o celular pra eles realmente não pode ter nenhum risco nenhuma batida quebrada por exemplo começar aqui ou porque se acontecer isso o barato vai sair muito caro pra você então realmente a não ser que se faça muita proteção realmente faça seguro o que realmente é caro também no Brasil para produtos do iPhone da Apple no caso então realmente você tem que avaliar com calma pra você não fazer nenhuma decisão precipitada e não pagar o pato futuramente bom isso é tudo pessoal peço que você deixe o seu like se inscreva no canal se ainda você não se inscreveu e principalmente compartilhe para os seus amigos aí do Brasil ou qualquer lugar as pessoas que realmente queiram comprar um iPhone no Brasil realmente é interessante você vai estar ajudando as pessoas realmente também me ajudando comente abaixo se você tiver deixou algum comentário para que eu possa estar respondendo vocês também compartilhe no seu grupo do WhatsApp realmente você vai estar ajudando muita gente também assim como eu valeu e um abraço